Um bocado lamentável. Não tem aquele mal ali, que é o que está valorizado. E como capitão, tem que pedir governo e tudo para os jovens, e para darmos o mérito. Até não tive que fazer uma carta aberta com o governo e isso. Não sei, em 2003, em Cacengher, quando o Calverde é por Apacã, teve prêmios. E para mim, que é bom que tempreme, não gostando da mulher. E para mim, tempreme para mim que faz a mulher que tempreme. E a maioria das atletas não estão próprias. A maioria das atletas não recusam a participar do Mundial para mim. Enquanto não aceita pouco, cuja escutamura. Só falar, ok, você tem uma boa participação, você tem uma estragem, você tem um tempo para ir um panel no Mundial, que é suficiente. A mim, em mim e mais, ela pensa que é uma boa mulher. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha linha é diferente disso. Vamos, olha, se eles terem aceita isso, geração minha filha, se vende o ganho de volta, e tá até se mandando. Mas assim que aceita, se calhar, vou ter valorizado o trabalho. Só vou ter valorizado o trabalho quando vou, vou pedir o valor, vou cobrar o valor. E... Nenhum presidente, se ele era só gostar disso, mas não está, me dito, acabei, quer escutar, de fato, dos dias os melhores, só estou pensando que acabei, sei lá, com o Mundial. Seria lamentável, nunca tenho os melhores no Mundial, no nosso primeiro Mundial. Não, tem muita diferença hoje, não, não faz o nosso trabalho que eu consigo pagar, para o maior que nunca está valorizado o nosso trabalho. Exato, já. Bom. E... E... Dari tem de... De muita coisa, de governo, e de... Direção bateu muita coisa, pois, pela relação dele tem de governo, né? Claro. E... Fica tendo verbas... Verba não se faz a redução de prêmio, mas não... E... E aquele... Comparação que eu fazia anteriormente. Se um político que tem esse cargo sem mensalidade, a mim também nunca poderia exercer, mas sem respeito. Para cima é um político, é uma família que me dá. Então, sim. Para nós, eles mandam estar de um político para o Aití, e eles sentem ajuda de custo de nós.